E teve a Solange que foi a peça fundamental para esse rolê, né, Calango? É, tinha uma veinha lá fora, falando... A gente estava lá, vamos depilar o cu. Aí a gente escutou a veinha lá de fora assim, eu quero ver cu! Aí o Brino, você quer ver? Você quer ver? Vamos aí, ela, quero, quero. O Brino raipou, eu fiquei meio pá nessa hora, mano. Aí a Solange foi e apareceu lá com nós, mano, é outra veinha que está aí. Aí ela deu a mão para nós quando a gente estava depilando o cu. Deu a mão para vocês? É, ela ficou, segura aqui minha mão, Solange, segura aqui, a moça arranca, tá ligado? Mas foi um carro, porque assim, veio doer para caralho. Foi na cera, foi na cera, tá maluco.